Música Instinto de leão, pegada de gorila Tem você a sua prima, pode chamar sua amiga Instinto de leão, pegada de gorila Ae, aqui é o Pé de Pando, aqui nessa porra Eu tô com meu parceiro Mendes Fala em Mendes Fala ai rapaziada, rapazes Vamos botar pra foder e acabar com o co desse desgraçado aqui É isso ai Mendes, esse bagulho é foder geral O bagulho é foder esse miliciano ai de merda Só atira o nutrânio, imô, porra Não garanta muito não, Mendes, que eu tô ruim pra cacete nessa porra Já no jogo da 3D, opa Mendes, matou Tô morrendo direto Pô, esse mapa aqui é um lixo, mano Cadê todos? A gente tem que formar o bonde Tem que juntar aqui junto, ficar junto Partia pra cima junto Tem que fortalecer o bonde aqui Pra acabar com a raça desses cracudos Eu matei um cracudo Ah, tá ligado que se... Opa, tô meio pelas costas aqui Aqui nesse servo aqui tá sem mira, pô Cara Tá sem mira? Eu não tô com mira Cadê tu? Não é, papum Papum? Peraí que eu vou matar um desgraçado Tu, tu tá militia? Tu tá militia, né, safado? Tu no mesmo que teu, cara Não, tu tá TF, tu é tá militia Tu no mesmo que teu, Willian Tu não tá TF não, cara Tu não tá aqui não, pô Eu tô militia Eu sou TF, tu tá militia Willian, eu não tô te vendo aqui não, Willian Porra, aperta o tab WGAME Ah, não, tu tá TF Sou TF Matei um aqui, eu dei um no coco Tava pulando Acabei com a festa desse desgraçado Ah Willian Temo em dizer que já que você está do outro time Eu vou ter que te arregaçar na bala, já é Porra Eu te matei, ah não Eu não queria que as coisas fossem desse jeito, mas Você vai ter que morrer na minha mão Matei um miliciano aqui, é amigo teu Ah, Willian Cara, não é o Willian, é pé de pano Né? É, pé de pano, tá certo Falta só o Baby aqui no bonde, né não? Não, tô morrendo igual água Falta o Baby Falta o que? Baby É isso mesmo Baby Pô cara, esse mapa aqui é muito confuso pra mim Confuso pra mim também, isso não dá pra matar ninguém não Né, confuso? Começou os caras com essas porra desses aviões São dados como eles, mano Caraca, tem uns... Porra, matei Fiquei da puta na janela aqui, me sabugando Sabugando? Porra Ô pé de pano É sinistro, mano Fala Sabe que eu vou te comer na bala Perdemos, vocês ganharam, né? Acabou, né? Vocês ganharam? Sempre Pô, então... Sempre Dando fim aqui... Eu tô no time, né? Porque é o quê? Dando fim a uma jogatina do canal Pé de Pano E Cia Né, Mendes? Isso mesmo Chegada forever Chegada Ó, William É... Minite agora, hein? Tá, quando eu carregar de novo, a gente vai pro Minite Eu tô agora na parada certa agora Já já estou anos de Minite Cadê tu, William? Minha classe é comedor de cu Aqui, tu te vendo? Ô, Pati, achei Tá um neguinho feião, com a camisa das igas Sério mesmo? É Ah, mano, tu tem uma cara de cu do caralho também, pô Tá falando merda aí? Eu tenho cara de cu, mas tu tá... Escurinho aí Cadê tu, William? Chega aqui junto que a gente vai... Tipo, boy, junto com o Loop 100 aqui, ó O Loop 100 aqui na minha... Opa, já morreu Já morreu Me matou aqui, o cara... Eu vesguei aqui o cara, mano Já morreu, o Loop 100 já morreu Eu vesguei o cara, eu mirei nele e vesguei Pô, irmão, onde é que tá a mira dessa pô? Porra, matei Não tem mira não, cara Aqui é o no Hard Matei o safado Matei, né? Me matou Matei, né? Matei Klepto, manigas Aqui a vingança é plena Eu te vinguei, William Canal, isso aí Aqui, ó Ih, tomei... Tomei da onde? Opa, morreu Morreu Tomei um tiro... Sobrenatural Sobrenatural, meu, velho O Mendes Caramba, meu freg tá... Tá melhor o freg tá 1 barra 1 1 barra 1? 1 barra 1? 1 barra 1? Acho que faz 10 minutos que eu não mato alguém, mano Agora tá 1 barra 2 Anos que eu não mato alguém Anos... Anos... Caralho, mano Me arregaçando aqui dentro da casinha Sabe, tá... Não, cara, tem 3 aqui dentro comigo, mano A gente vai... Depois da nossa... Ué, tá tendo uma suruba, caralho Tem que agir, né? Caralho, não, matei Tem que agir que... Caralho Irmão, tá uma suruba aqui Caralho, dentro da casinha tem mais de 5 malucos aqui dentro Porra 5 malucos dentro da casinha Os caras tão comendo meu cu aqui, velho Com bala Com bala Com bala Ô, cara, não dá longe Eu sou muito ruim nessa porra E não tá dando Quanto tá teu frag aí? Porra, eu matei... Matei o... Que efecto Opa Meu frag tá 3 barra 7 2 barra 9, né? Modesto, né? Modesto Modesto Tem pai de família jogando nessa porra? Caralho, mano, que porra Tu me matou? Eu matei... 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 Que time matei, cara Me matou, cara Matei o Suri... O Suri Shot Tu me matou da WGamer Cara, eu sou do teu time esse animal Ouah Tu... não Eu sou do teu time Pô, eu tô no TS Cara, como é que tu foi porra? Sei lá, acho que eles... Caralho, Luiz, vai aí Tá quebrando bomba de mim Tô escutando uma vez Pô, que porra essa É tipo... Ah, eu tentava trair no bomba Não tô não, cara Eu não sou... Sou traidor não Porque eles balanceiam essa porra aqui Não, mas enfim, né? Vamos para a parte interessante Que foi a que eu te matei, né? Ah, não? Fiquei registrado no bomba Pô, eu vou partir para a grosseria Pô, eu matei Pô, eu vou puxar a nossa granada O nome do maluinho que eu matei, moleque Olha o nome do maluinho que eu matei Shana Voadora Shana Voadora Esse daí é sagaz, hein? Shana Voadora Shana Voadora Deu um tiro na cabeça dele E caiu para trás Voou achando Opa A parada é a seguinte É partir sem medo E largar o pente Inteligentemente, né? Tem que ser Inteligente, é claro De mole é inteligente Você não pode largar o pente de modo grossinho Eu dei mais de 500 tiros no cara Quando meu plant acabou, o cara violou e me matou, mano. Porra, o cara é... Matei. Te matei, filhão! Olha lá no... Tá registrado. Vou botar essas duas aí, porque a vingança é plena. Vai ter que bater, filho. Vai, com certeza. A vingança nunca é plena. Matar um menino veneno aí. Isso que você tem que saber. Com certeza. Te matei mais uma vez. Olha isso, eu te matei. Ah, William, vai tomar no cu, William. Vai tomar no cu. Agora eu não tomar cu. Pô, mas eu quero que esse jogo... Esse jogo... Caralho, caralho. Eu quero que esse jogo aqui vá tomar no cu, porque eu quero ser do time do Mendes. Eu quero ser do time do meu parceiro Mendes. Terceira vez que eu te mato. Caralho. O que é isso? Como é que você matou com eu caindo do meio da jagala, William? Dei... Dei até pra me usar o uva pra ver os caras no chat. Vou usar o Evipos Malen aqui. Caralho. Não, eu tô do meu lado. Vamos ver. Ó, meu frag tá 9 barra 19. O que é isso, William? O meu tá 6 barra 17. Que isso, não matou... Eu não quero que você foda, eu vou partir pro tiro. É porque nessa porra eu não dá pra usar o lança rojão, porque senão eu ia explodir esses filha das puta. Eu ia mandar todo mundo com o inferno, junto comigo. Vou puxar a granada, William. Vou puxar a C4. Puxando a voadora, vai morrer. Caralho. Você morreu na minha frente, mate. Ele não morreu. Eu tô ligado, eu me enchei esse filho da puta de tiro, só que ele não morreu. Agora é o Neo, ele do... Do Matrix. Caralho é foda. Consegue desviar os tiros agora. Porra, o cara é o Rambo. Chegou, matou mais de 500 aqui no meu filho. Meu irmão, eu só quero é... Achar esse cara no voador e meter bala nesse filho da puta. Mas ele tá aqui do meu lado, ele é do meu bonde. Eu tô invadindo junto com o Xanobodoro. Aproveita e te mata ainda. Aproveita e ainda te mata ainda. Matou ele, ele te mata. Tá três... Tô três a um eu, hein. Te matei três, você me matou um. Grava aí, grava aí. Teu boneco é Pleyson. Tá com... Bandeira da Ocli. Cavanhaque. Pleyson. Cavanhaque rodado. E o meu? O meu boneco. É careca de águas escuras. Careca fudido. E Pleyson também. Igual o Wagner. Fiquei cego. Matou alguém? Cara, a Xanobodoro me matou, filho. Não, velho. Te vinguei. Eu morri, a Xanobodoro. Te vinguei. Beleza, te vinguei. Te vinguei, cara. Você é Together, Forever, Forcadis. Certo? Certíssimo. Matei a Xanobodoro de novo. Matei a Xanobodoro de novo, Mendes. Te vinguei, te vinguei. Me viu morrer. Quem é isso aí? Você tá postando isso aí. Tô. Ó, Xanobodoro é maior cabaço. Matei duas vezes. Matei. Matei, meu Deus. Matei. Matei. The King. The King não sei o que. Outro cabaço. A gente vai agora arregaçar. Outro cabaço que morre também. Opa. Arregaçar esses putos. Que isso, Matei. Matei a Xanobodoro. Matei a Xanobodoro. Aê. Tá sinistro. Xanobodoro adora morrer pra mim. Xanobodoro agora tá igual água, hein. Tá. Tá igual água de salsicha. Deve estar se chorando nesse momento. Que isso, Mendes. 4x2. Dá uma molhadinha. Ó, galera. Pra quem quiser ver o vídeo aí, vou deixar a inscrição no canal do Kyodo. Kyodo é um canal muito bom. Beleza? De Minecraft e... Canal de Minecraft e pra quem curte Minecraft e... Ah, eu te vi aqui, Mendes. Quem curte Minecraft e Metro... Continua o anunciamento da Opa. Pô, o cara matou nós dois aqui. Dois cabaços. Caralho, Xanobodoro. Xanobodoro de novo. Se vingou que ele matou nós dois. Olha, inscrição. Canal do Kyodo aí de Minecraft e Metro2033. Canal parceiro do... Canal Pé de Pano. Só pra quem é sagaz. Que isso, hein, Mendes. Tá matando direto aí, hein. Tá matando geral. Tá no ritmo Mandela. Tá no ritmo Mandela. Tá no ritmo Mandela. Tá no ritmo Mandela, filhão. Regaçando o púdice virgem aí. Que isso? Ah, começando aí com essa porra desse avião. Essa porra desse avião escroto. Caralho. Porra. Nego apelação direto, né, mano? Tem que apelhar jogar que nem homem, porra. É, tem que... Esse neve que foi criado com... Leite com pera. Sabe jogar... Ai, caralho. Foi criado leite com pera, ovo maltino. O cara tem que... Botar cara, invadir. Só sabe jogar... Com o avião. De roubar esse avião. Caralho, tô morrendo direto. Pensei, filha da puta desse avião. Porra, tem que... Aí, bora invadir junto aqui. Bora comer o cu desse avião. Porra, quando esse avião... Botar cara. Me dei a cobertura amanhã. Tô te seguindo. Cuidado aqui, ó, ó. Onde vocês tá? Fui. Pô, fui de ralo. Eu morri. Foi de ralo. Xana Voadora, de novo. Xana Voadora tá... Tá frenético. Tá funcionando. Ficou com sangue nos olhos. De tanto morrer... Fale assim, ó, não. Agora não vou morrer com esses coletários, não. Agora eu vou... Mas, irmão, acho que eu dirrubei esse helicóptero aí só com um tiro de fuzil, mano. Porra! Tiro monstruoso. Acho eu, não tenho certeza. Não, não dá não, mas pariu. Pô. Meu, freg já tá negativo já faz tempo. Que isso, é isso. Eu não tô afim de ficar assim nessa porra, não. Tô mandando tiro de... Porra! Criança de 12 anos, não. Essa porra, não. A parte que esse Xana Voadora é um gordo de 30 anos que não tem emprego e fica em casa jogando essa porra. Aí fica pica nessa porra, mata todo mundo fácil. Gordo fudido mesmo. Mas fudido fudido mesmo. Não tem emprego, mora com a mãe, caralho. Opa, vamos invadir. Caralho, isso tá um pretinho muito fudido, Willian, agora. Eu sou um preto. O pretinho estilo acerola da Cidade de Deus, Willian. O faveladinho escroto. Epa, fizeram uma sacra aqui. Willian, eu tô aqui em cima da laje aqui, Willian. Agora o bagulho fica sério. Agora é tiro frenético de cima da laje aqui. Caralho, Willian. Totação de tiro. Tá nada ligado aqui na uns... Tá nada ligado aqui na... Que isso? Eu matei o cara. Tiro atravessou a parede, mano. Estilo Rambo. Estilo... Check Nolls. Olha, eu tô aqui contigo aqui. Tu matou alguém, Willian? Matei. Eu tô com o frag 7 barra 12. O meu tá 5 barra 13. Que isso, hein, Mendes. Tô boneco tem um cavanhaque de açúcar. O cavanhaquezinho lindo. 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 Sensual. É, né. Esse jogo, ele... Esse jogo aqui, ele busca... A tentar ser fiel a... A... A personalidade da pessoa. Com certeza. Eu sou um preto muito do feio. Aí ele, pô, ele me justi. Eu sou um preto. Me escaneou assim e falou, pô, esse cara aí tem que ser o mais top dos top aqui. O pica da balada aí. Agora tu, Willian, tu já... Eu sou um preto ceboso aqui, muito escroto. Caracaíno. Caracudo. Caralho, maluco. O nego me dá tiro... Caralho, maluco. Aí. Tá parecendo naquele filme. O Procurado, moleque. O nego dá tiro do outro lado da cidade. Ainda dá tiro... Bala faz curva, né? Bala faz curva nessa porra. Como é que pode, cara? Moleque, tem três prédios aqui na minha frente. O maluco me dá um tiro e me... Caralho, maluco. Caralho, o cara fez triple kill. Aí, parei, parei. Triple kill nessa porra. Pô, melhor parar de gravar porque a gente... Atrás de tu, Willis. Atrás de tu, Willis. Willis. Estou, estou atrás de tu. Melhor parar de gravar porque a gente está passando vergonha. A gente está passando fome aqui. Necessidade, sede, frio. Morreu feio, galera. Tomei tiro... Caralho, helicóptero escroto. Cadê esse filho da puta? Caralho, morri também, mano. Vou sentar o dedo nesse filho da puta, mano. Estou tirando no helicóptero, no avião. Ele está mirando. Estou tirando no... Morreu de novo. Porra! Cadê minha secundária? Minha secundária. Pô, sei que era uma bazuca, uma bloc. O bonde aqui é forte. É pé de pano, mains, baby. Bebe é especialista em masturbação. Sniper. Sniper também. Bebe joga de sniper como ninguém. Bebe é muito sagaz. Bebe é sniper. Outra pessoa que também mais da escutaria. Mãozinha. Pô, mãozinha acho que é o mais sinistro. É o mais sinistro. Mãozinha chegou e ele leva no 70 em 3 minutos. Vou te dizer uma pessoa que tem um peito de fuzil. A gente já tem... Sabe quem tem peito de fuzil, né? Uncle. Tio Phil. Não, é tio Phil. Uncle Phil, isso mesmo. Peito... Não é que eu falo com quando ele fica excitado. Aí fudeu, mano. Aí ele vira peito de bazuca, aquela porra. Fudeu. Eu sou muito cabaço, eu não tava gravando. Eu tinha matado um cara na faca. Põe aí pra gravar, Lilius. Eu já tenho gravado. Põe pra gravar, Lilius. Mano, eu matei o cara na faca, eu não acredito, cara. Ainda falei assim... Matei na faca. Tô gravando. Tá gravando, Lilius? Tá gravando? Eu vi, eu gravei. Matei na faca. Tô gravando. Pô. É, garota. Tô bem atrás de você, Minds. Isso aí. Matei o Igor. Ah, já morri. Hum, me passaram a lambida. Que vergonha. Porra de faca, Willis. Porra. E aí, acho que vai mudar o time, hein? Fica ligeiro aí. Tá dizendo aí que o time vai ficar balanceado em 15 segundos. Se mudar, eu vou passar lambida também, Willis. Epa. Olha essa violência. Tomei o cu deles com farinha. Tô só de camper. Farofa e molha campanha, Willis. Molha campanha, farofa. Pessoa completa. Certo? Certo. Qual o principal amor da campanha? Depende do gosto. Depende de qual for, né? É, claro. Depende do cu também. Certo. Ou é um canal... Certo. Só que eu não sei o que eu falo não, Willis. Tô sem criatividade. Que isso? O louco ficou com a moringa balançando. Curtindo um rock. Porque eu matei ele. Curtindo um rock. Um rock... Esse aqui que vai morrer na minha mão. Eu tô atrás desse filha da puta aqui, ó. Morreu. Igor. Aí, Willis. Matei o Igor. Igor tá se fodendo na mão da gente. Eu também já matei ele já umas 5 vezes. 5 vezes direto. Muito cabaço. Eu acho que já passei das 10 vezes que eu já matei o Igor. Pô, passou um cara perto de Torquim, Mendes. Pô, Mendes. O que é isso, Willis? O cara passou nas tuas costas aqui. Eu tive que matá-lo. Cadê esse filha da puta? Adivinha quem? Ah, você já matou... Igor? Igor. Exatamente. Ele mesmo. O próprio. O próprio. O próprio. Passou pela minha mão. Aí, esse é muito cabaco, Willis. O maior de todos. É, adivinha, Willis, matei de granada. Tá vendo aí? Eu gravei. Olha aí, fumo. É, né? Gravei, com certeza. Granada, né? O garotão é diversificado. Não mata só de rifle. Tem que matar de granada às vezes, né? Com certeza, sei mesmo. Faquinha também. Tem que variar. Tem que variar um pouquinho, velho. Dá uma variada se não fica sem graça, né? Só matando na bala. Fica sem graça, querido. Esse filho da potei tem que presenciar o cabelo. Ganhamos! Ganhamos, né? Acho que... Não. Perdemos. Ganhamos. Não. Ganhamos. Só fico puto que eu não gravei lá o cara que eu passei a lambida. Que eu passei a faca nas costas dele. Mas o seu tá gravado, Willis. Tô aqui com o porra, com o Mendes. Tá me vendo, Mendes? Sempre comigo, né, Willis? Sempre com você. Eu tô te vendo. Tá igual aquele... Cara do... Familiar, vamos. Todo cheio de pelo. Uuuh. É igual o tio, aquele tio aí. Esqueci o nome daquele filho abuso. Não, daquele filho abuso também. Hum, cara que é cheio de pelo. É só isso. Morri. Já? Já morri. Já passaram minha lambida aqui. Porra! Cadê tu, filho da puta? Cadê ele, Willis? Eu tô passando uma lambida nesse filho da puta, ele não tá morrendo. Caralho, Willis. Caralho! Não morre não, Willis. Imortal! Caralho, ele matou, safado. Caralho, o cheiro imortal. Que louco não morre não, Willis. Ai, caralho. O cara não morre. Ele... Ele tava usando o cheiro, Willis. Tu viu, cara? Ele tava usando o cheiro, cara. Ele usou na porra da... E ele me matou de novo. É hacker essa porra. Corre a hacker. Matei, porra. Ah, eu vou matar ele de algum jeito ou não. Morri de novo. Matei. Ai, Willis, bora juntos que a gente vai fazer uma suruba com esse maluco. Vamos, vamos comer o rabo dele com farofa? Comer o rabo dele junto. Que mais que a gente vai comer com o dele? Morre a campanha. Morre a campanha também. Morre a campanha? Você gosta, Willis? Desgraçado. Matei, Willis. Matou. Headshot ainda. Que isso, garotão. Que isso, garotão. É a música de propaganda aqui desse tipo de velhador. Ah, não fala isso não, Willis. Matou mesmo? Matei... Eu matei três vezes. É pé de pano, né? Pé de pano. Tá me chamando de Williams? Pé de pano. The Killer. Porra, Willis. Não dá pra te chamar de pé de pano não, Willis. Não consigo mesmo. Não consigo não. É muito feio, né? Muito ruim. É muito estranho. Muito estranho. Tá um pouquinho de lag aqui no meu, hein? Tá lag também, Willis. Eita. Morri. Morreu? Pô, tem quantos no outro time? Tem dois? Acabou de ser desgraçado agora.